Pegou o vídeo que você tava esperando, fica até o final, porque agora você vai descobrir quanto o famoso youtuber Cristiano Ronaldo do Santos Aveiro faturou essa semana no YouTube. Você vai se surpreender com o valor que o Cristiano Ronaldo ganhou aqui na plataforma. Fica aí, mas antes é pra não se esquecer, né? Eu sou o Cárter Batista do Esse Dia Foi Louco. Se inscreve no canal e deixa o like, porque eu quero faturar enquanto o Cristiano fatura. Por que não? Vamos sonhar. Na minha cabeça? Na minha cabeça? Posso não ser. Eu sou o maior YouTube do mundo. Rapaziada, é isso. Todo mundo viu aí essa semana o que aconteceu. O Cristiano Ronaldo lança um canal no YouTube e é um sucesso imediato. Basta ver que ele quebrou todos os recordes da plataforma. Ele foi mais rápido do que o famoso MrBeast, que é o youtuber com mais seguidores na plataforma. e tá aqui o canal do Cristiano pra vocês pra gente ver aqui a apresentação. O Cristiano lançou aí já 13 vídeos longos, né? Não são vídeos muito longos, né? O tempo de duração ali varia entre 4 e 1 minuto até. Tem uns até mais curtos. Ele fez também 7 e vamos nos concentrar nessa análise aqui apenas nos vídeos longos do Cristiano Ronaldo. Como eu falei, ele já chega quebrando a banca, né? O Cristiano Ronaldo quebra a banca. Ele em pouco tempo bate todos os recordes. O Cristiano Ronaldo, além disso, recebe a placa de 1 milhão de inscritos em poucas horas do canal no ar. Eu acho que isso aí já tava de certa forma não é possível, né? Foi muito rápido. Pra ele eu sei que as coisas podem parecer mais fáceis, mas atingiu 1 milhão de... Olha aqui, ó. Tem um vídeo aqui dele recebendo a placa de 1 milhão entregando pros filhos. O Augusto, meu filho, já falou pai, quando você receber uma placa de 100 mil aqui tá perto, tá? Até se inscrever pra me ajudar. A placa vai ser minha. Então a placa do Augusto tá quase vindo. E o Cristiano Ronaldo fez isso também. Foi lá, ó. E deu a placa pros filhos dele que é quem realmente é o público dessa plataforma aqui. Agora, vamos ver, vamos analisar aqui quanto de valor, sem mais delongas, quanto de valor que ele já recebeu aqui essa semana no YouTube depois de 4 dias na plataforma. Gente, 4 dias. O cara só tá aqui há 4 dias e já tá batendo recordes. Ele é simplesmente viciado, viciado, adicto em quebrar recordes. Seja no futebol, seja na vida. Cristiano Ronaldo do Santos Aveiro. Grande inspiração. Olha o canal do homem aí. Nesse momento que a gente tá vendo aqui gravando o vídeo, ele tem 44 milhões de inscritos. Eu acho que no Brasil não tem, não sei, vocês podem até me falar aí, mas eu acho que não tem nenhum YouTuber com esse valor. Tem? Whindersson, Rinaldinho, não sei. Se tem um YouTuber brasileiro que tem mais de 44 milhões de inscritos. É muita coisa. Com 20 vídeos. E agora vamos saber quanto que ele ganhou. Quanto o Cristiano Ronaldo faturou aqui com esses 13 vídeos longos que ele produziu, 7 shots. Eu vou me concentrar só nos vídeos longos, tá? A gente sabe que as métricas do YouTube, por mais que o Cristiano Ronaldo seja um ponto fora da curva, elas vão ser iguais para todo mundo. As pessoas precisam para monetizar os canais aqui de mil inscritos, né? O Cristiano Ronaldo já tem 44 milhões. Isso aí foi muito fácil, mil inscritos. E 4 mil horas assistidas. Também, né? No primeiro vídeo ele teve 30 milhões de visualizações. Então ele já bateu muito mais do que 4 mil horas assistidas. O canal dele estava monetizado já instantaneamente. Essa que é a verdade. Bastou ele ir no Instagram lá e anunciar, o canal já está monetizado. E aí vamos ver agora, fazer um cálculo aqui, estimar quanto que o Cristiano Ronaldo recebeu. A gente sabe que o YouTube remunera os criadores a partir do CPM ali, que é uma taxa de empagamento por cada mil visualizações. E aí, a gente sabe também que essa taxa varia, varia, né? Essa taxa vai variar conforme o país que você está, o nicho que você está criando conteúdo, a duração dos vídeos, tal, 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 tal. Mas a gente tem uma média global, né? E esse CPM aqui no Brasil, por exemplo, é até muito menor do que se paga na gringa, por exemplo, todo mundo sabe disso. Mas vai variar aí entre 25 centavos e 4 dólares e 50 para cada mil visualizações. Então, mil visualizações, o cara ganha 4 dólares e 50, vai dar mais ou menos aí uns 23 reais, né? Só fazer a conversão na data. Para cada um milhão de visualizações, numa média, o YouTube vai pagar entre 10 mil e 30 mil dólares. 30 mil dólares para cada um milhão de visualizações. Como a gente está falando de Cristiano Ronaldo, não tem porquê a gente não fazer a conta no máximo aqui, 30 mil dólares. Vou fazer essa conta. Eu fiz a conta pelo CPM, só para a gente ficar claro aqui, qual foi o pensamento para atingir o valor, claro que é um valor estimado, o Cristiano Ronaldo no total com esses sete vídeos aí, ele teve 187 milhões de visualizações, né? Se ele tivesse recebendo 4,50 por cada mil visualizações, ele teria embolsado nesses quatro dias aí 960 mil dólares, ou seja, quase um milhão de dólares, vezes seis, vezes sete, seis milhões de reais, é mais ou menos o que o Cristiano Ronaldo receberia aí se tivesse sendo pago esse valor pelo CPM para cada mil dólares. Fazendo essa conta aqui, com base na informação que eu recebi aqui no Remesso Online, que o YouTube paga até 150, até 30 mil dólares a cada um milhão de views, eu vou fazer aqui 30 mil versus 187 que foram os milhões, está dando, está dando a bagatela de 5 milhões e 600 mil dólares. Esse é o número que eu vou acreditar. Então, e aí? Eu vou acreditar nesse número, não tem por que o YouTube pagar menos para o Cristiano Ronaldo, afinal é o Cristiano Ronaldo, estou com a camisa aqui que ele fez, o gol que não levou o Puskas, o gol de bicicleta roubou o fogo, mas com essa camisa aqui. Então, Cristiano Ronaldo, a resposta é essa, faturou aproximadamente 5 milhões e 600 mil dólares essa semana com 13 vídeos no YouTube. É isso, conteúdo rápido aqui para vocês, deixe nos comentários aí se você curtiu, se você concorda, se você acha que não, que foi mais, que foi menos, é importante saber a opinião de vocês, até o próximo vídeo e eu vou, Cristiano Ronaldo, você vai abrir do caminho e eu vou logo atrás, a gente vai chegar junto lá na frente. Tamo junto, forte abraço para vocês. e